Ah, é o meu professor de italiano. Ah, oi, Milhouse. Acho que o Bart está lá em cima. Mas não vim ver o Bart. Vim te dar aula de italiano. Ah, tá bom. Eu entendi. O Bart te disse que eu estava tendo aulas, aí você pensou em vir aqui. Prego, se ferme e ascolta. Quer dizer, por favor, pare e escute. Sou o professor que a empresa mandou. Vim aqui para lhe ensinar a língua de arte de la música. Você fala italiano mesmo? Sim. A minha avó, a Nona Sofie, mora na Toscana. Desde bebê que passo duas semanas lá todo verão. A Nona odiava a nossa língua porque na Segunda Guerra Mundial o militar a engravidou. Meu tio bastardo. A Nona só falava italiano comigo. Este é o meu querubino. Eu te amo, Nona. Idiota! Todas as vezes que eu falava a nossa língua, ela me batia. Ai, doeu. Idiota! Ai, desculpe por ser tão idiota. Milhaus Mussolini Van Houten. Pra lal italiano. Idiota! Foi assim que aprendi italiano e comecei a molhar a cama. Enfim, o que me diz? Posso ser seu insegnante? Pode, se isso quer dizer professor. Quer dizer professor, é isso mesmo. Eu vou te dizer professor. 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 Obrigado.